Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas a lista é grande Essas devem ser as pessoas sobre quem o Marco alertou Elas estavam caçando o Sentiment Impossível E a Felícia também tá na lista A Black Cat? Sua ex? A própria Ela vai me ignorar se eu disser que ela tá em perigo Mas talvez ela escute alguém que ela não conhece Se a MJ te passar uns endereços Você topa cuidar disso? Vou deixar Valeu, sério Eu quero limpar a mente um pouco, mas me liga se acontecer alguma coisa A gente vai achar o Lima, Elson Eu prometo Eu acho que a MJ não vai ligar ainda O que tá rolando aqui no bairro? É bom procurar alguns esconderijos dos caçadores Parece que o Pit tinha razão É um reduto de caçadores Vou tentar ver se tem uma base por aqui também Dizem que você desafiou o Kraven uma vez É verdade mesmo? Há uns anos Eu era um idioma Eu não sei o que ele queria fazer mais gente Eu não sei o que ele tem Eu não sei o que ele tem Eu não sei nada Mas... Me falam onde está a sua parte Vou abrir fogo Me solta Eu não sei o que ele tem Por acaso alguém pediu reforços? Porque isso não foi legal Eu não sei o que ele tem Eu não sei o que ele tem Eu não sei o que ele tem Estão protegendo Vem cá, passarinho Me conta uma história Um mapa de uma base Será que ele vai me mostrar o que me espera lá? Se eu desativar o retransmissor, eles não vão chamar reforços. Boa. Ah, então você já passou por dois redutos no Harlan. Melhor investigar os outros redutos. Quem sabe eles me levam até a base. Oi, Miles. Tô com os endereços de alguns abrigos da Black Cat que o Pete falou. Indo pro primeiro agora. Valeu por fazer isso. O Pete meio que... abaixa a guarda perto da Felicia. Eu sei que você tá ocupado com a redação. Tudo bem. Eu sempre consigo seu Spider-Man. Parece que você equilibra a vida e o trabalho tão bem quanto eu. Tá difícil terminar o artigo sobre as caçaduras. Deve salvar o meu emprego. Mas vocês, depois do que aconteceu com o Scorpion e o Lee a solta... Eu não consigo focar com ele por aí, MJ. Não. Não fica remoendo isso. O melhor agora é se concentrar na sua missão. Tem mais! Quando eu encarei o Lee, eu ganhei uns poderes. São azuis e estranhos. É... eu não sou especialista em Spider-poderes, mas... Será que é estresse? Você tá passando por muita coisa. Mas você não tá sozinho. Até eu e o Pete... Tamo nos acertando. Uma coisa de cada vez, né? A gente vai achar ele. Eu sei. Valeu, MJ. Miles. Cuidado com a Felicia. Não dá pra confiar nela. Não importa o que ela diga. Avisa sobre os caçadores e tira ela da cidade. Entendi. Eu te aviso quando chegar. Agora o cristal é meu. E aí? Parece que esse lugar foi revirado. É a chance perfeita de usar a tecnologia de R.A. que o Genki aprimorou. Marcas de arranhão? Algum sinal dela? Eu achei umas marcas de arranhão com rastros de metal. Eu vou analisar pra ver se são das garras dela. É só isolar os componentes moleculares dos rastros de metal que eu achei. Pronto. Titânio. E o que mais? Vamos ver aqui. Consegui. Cobalto. Cobalto. Tá indo bem. Quem diz que ciência não é legal? Boa. Tungstênio. É igual. Pronto. É ela. Marcas dos sapatos dela. Ela pegou alguma coisa daquela caixa na parede. Parece um estoque de emergência. Mas tá vazio. Caçadores. Deve dar pra reconstruir a cena. Eles atacaram. Mas ela tá fugindo. Já tão atrás dela. E é por isso que a cidade tem que ser alertada sobre os caçadores. Ela pode ter... Vai me avisando. Nossa! Só pode ser ela. Isso passou de um alerta pra uma missão de resgate bem rápido. Espero que não seja tarde. A felícia é engenhosa, mas tudo o que a gente viu sobre esses caçadores me deixou preocupada. Tá preocupada com a ex do seu namorado? Que compaixão! Parece que eles acabaram de ir. Sabe aonde eles foram? Vou escanear a área e descobrir. Outra caixa de estoque. Mas essa ainda tá trancada. Ela riscou a vida por isso. Tenho que abrir. Mas tá sem energia. Essa é a rede elétrica que foi cortada. Ia até ali. Um ponto elétrico. Aposto que tem mais. Mais um ponto. Aposto que o gerador pode energizar a caixa. Se eu ligar minha teia no gerador, dá pra abrir a caixa. Eu acho que tá certo. Quase lá. Deu certo. Consegui. Paris. MJ, como tá o seu francês? Inexistente. Mas me manda o que você achou. Beleza... Beleza... Tem um manual de instruções pra uma varinha de Watumbe. Watumbe? Hum... Vou pesquisar. Peraí. Caçadoras. Não sei pra onde vão, mas vou atrás. Segundo uma tradução da Arcana Mística, essa varinha é... Antiga. Tipo, antes de Cristo. Parece que quem usa ela pode criar portais pra qualquer lugar que imaginar. Tipo, mágica? Se ela arranjar uma coisa dessas... Tô pensando numas coisas. Miles, vamos seguir o plano. Estamos posicionados. Ela é nossa. Certeza que ela tá lá dentro. Tenho que acabar com eles. Seja lá o que essa varinha faz, é com perfeição. A Black Cat tá atrasando a gente. Calma. Eu não queria ser você. O que foi? O que foi? Eu não gosto disso. O que é ela? A gente tem que pegar ela. Ah, ela vai aparecer. A gente tá cuidando de todas as saídas. O Craven vai esfolar ela viva. Ou a Black Cat tá fazendo mágica lá, ou eu tô perdendo uma rave daquela. Por essa cê não esperava. Bons sonhos. Bons sonhos. Ouvi dizer que tão rolando umas coisas estranhas nesse prédio. Pelo jeito, é verdade. Ah, você tem que pegar essa... Ah, você tem que pegar essa... Dia ruim pra si do mal. O que tava escrito em francês naquele cartão postal era... Minha razão de viver. O tempo é curto. Hum, uma nova companheira? Com a Felícia? Nunca se sabe. Não olha pras luzes. O que ela tá fazendo? Não olha pras luzes. O que tá acontecendo lá? Ela tá tentando distrair a gente? Hum, cuidado com os mosquitinhos. O que você está fazendo? Mama. Ela está brincando com a gente, mas o Sankton está cercado. Ela já escapou duas vezes. Você não estava com isso. Eu sei que eu ouvi alguma coisa. Sonha com os anjos. Já foram todos. Agora eu vou ver o que a Felicia está fazendo. Ah, essa é nova. A aranhazinha quer brincar, é? MJ! Ela roubou a varinha! E magia existe mesmo! O que aconteceu? Ô, Cat! Vamos conversar? Vai mais devagar! Cai fora antes que eu te mande para o Oceano Pacífico! Como invadiu nossa comunicação? Vocês ainda usam o canal antigo. Você não tem mais o que fazer, garoto? Felicia, para com isso! Você está se arriscando demais. Quem é essa? É você, Ruiva? Como estão lindas coisas como o velho Spider? Será que dá para parar? Eu estou tentando te ajudar. Eu não quero a sua ajuda nem de nenhum outro Spider. Sabe o que essa varinha é capaz de fazer? Ela só vai usar para roubar mais obras de arte. Grossa! Eu estou ouvindo vocês, palhaços. Uou! Um trem! Felicia, podia ter machucado alguém! Cuidado! Os caçadores voltaram! Ah, eles gostam mesmo de mim. Dá para acabar com isso hoje. Podemos deter o cara que quer te matar. Roubar o seu próprio artefato vístico. E eu... E eu nem trouxe um cachecol. Essa varinha pode nos levar até o Kraven. Nunca teve a ver com o Kraven. Por que você não me ajuda a parar o cara? Você é o Spider-Man. Você salvou a cidade uma vez, vai salvar de novo. O Spider-Man tinha razão. Você só liga para você mesma. Olha, garoto. Não é da sua conta. Mas minha namorada está em Paris. E eu fiz ela ter problemas com gente ruim. Você já fez alguma coisa por amor? Ela precisa de mim, agora. Tenho que descobrir como avançar mais de três metros com essa coisa. A MJ falou para não confiar em você. A Rui vai esperta. Mas no fim, a decisão é sua. A Black Cat. Peguem ela viva. Ela é minha. É melhor cair fora. Usa o portal. O manual de instruções desse artefato não era nada claro. Parece que você está melhorando. Não o bastante. A gente dá um jeito. Junto. Caramba. Que coragem, garoto. É Spider-Man, não garoto. Obrigado. Está legal, Spider-Man. Mostra do que você é capaz. Parece que você precisa de mim. Para a mira. Tem mais deles. No terraço. Aí. Usa esse portal. Tirem a varinha dela. Vá em cima. Façam ele pagar. Vem lutar. Saiam. Não queria interromper. Tem uma torreça agora. Outro portal para você. Eu estou aceitando qualquer ajuda, viu? Sem truques de mágica para bala. Já tem ceias. Mira na torreça e acaba com ela. Cuidado. Cuidado. Oh, Spider-Man. Acha que eles queriam ver os leões marinhos? Ah, eu também queria ver. Sabia que os leões marinhos nadam a 40 quilômetros por hora? Fortes. Caçadores. Muitos. O Kraven está te querendo, hein? Eu não estou na pista. Abaixem. Não deixem o Spider-Man ajudar ela. Eles estão tentando cansar a gente. Se me querem, não tem que me matar. Não vamos chegar a esse ponto, tá? Atrás de você. Ela está em todo canto. Não dá para pegar ela. Anamira. Você curte cachorros? Prefiro gatos. E não são cachorros. Mas mordem como um. Piorou. Cuidado com o Fortale. Surpresa. Ai, doeu. Traz ele no chão. Pegou ele de surpresa. Ele é rápido demais lá. Me dá. Ele está na mira. Eles estão vindo com tudo. Acho que é a minha última vida agora. Não. Você vai para Paris. Sua namorada precisa de você. Você é mesmo um Spider-Man. Alco na mira. Quero ver me encarar agora. Deixa comigo. Nossa, que louco. Olhem lá. Saiu da frente. Façam sofrer. Não vamos perder tempo. Toma. Se concentra. Pensa na Torre Eiffel. Au revoir, Felicia. Obrigada. Me mostra, Uli. Oi. Como a Felicia está? Por enquanto, ela está a salvo. Você terminou a sua história? Mandei agora para o Jonah. Torce por mim. Você é a rara. E aí Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri